Abertura Meu nome é Maria, eu tenho 9 anos e me preocupo muito com o uso exagerado do celular. Não só na infância, mas na adolescência e na vida adulta. Olá, eu sou a Juliana, tenho 10 anos e acho que precisamos nos conscientizar sobre o uso do celular. Queremos saber? Quem na plateia tem celular? Pode levantar a mão. Nossa, todo mundo. Então essa apresentação é pra vocês. Vocês devem estar se perguntando por que duas meninas de 9 e 10 anos resolveram falar sobre o assunto. Eu já tenho celular. Eu não, mas quero muito ganhar um. Será que eu uso o celular direito? Por que meus pais ainda não me deram celular? Qual é o problema dos celulares? Resolvemos descobrir mais sobre o assunto, então estudamos e entrevistamos alguns dos nossos amigos pra entender na vida real o lado bom e o lado ruim do uso do celular. Não queremos falar difícil como um cheio de adultos na internet. Queremos falar de um jeito que faz sentido pra gente. Então vamos lá. Veja essa pesquisa. Essa pesquisa foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet. 89% das crianças entre 9 e 17 anos estão conectadas com seus dispositivos móveis. Dessas, 43% já sofreram discriminação de raça, gostos ou aparência. 31% foram tratadas ofensivamente. E 21% aderiram a estratégias fechais online para emagrecerem. Às vezes, eu fico confusa lendo essas informações com 1%. Se tiver alguém que também se enrola, vou explicar de outro jeito. A cada 100 crianças, 89 têm celular. E a cada 100 crianças com celular, 43 já foram indiscriminadas, 31 ofendidas e 21 já tentaram emagrecer nas estratégias vistas online. Isso é muita coisa. Todo mundo aqui tem celular. Quantos será que já sofreram também? Será que as crianças percebem as situações de discriminação logo quando elas acontecem? Será que nós conseguimos entender que estamos sendo ofendidas? Será que sabemos como reagir? Será que identificamos o perigo? Vocês sabiam que a parte do nosso cérebro que cuida do nosso comportamento e das nossas emoções só vai estar totalmente desenvolvida quando tem 25 anos de idade? Isso quer dizer que ainda não temos uma autoridade para entender direito tudo o que chega até nós pelo telefone. Vocês sabiam que tem amigos nossos que receberam fotos de pessoas peladas por WhatsApp? Pois é, a gente só tem 10 anos. Podemos achar que uma coisa errada é engraçada só por não entendermos o que é de verdade. Tem gente que acredita em dietas malucas, comentários maldosos e ficam muito mal, nervosos e tristes. Os estudos mostram que muito tempo de celular causa problemas na coluna, dor de cabeça, dificuldade para dormir e miopia. Vocês já repararam que hoje em dia tem muito mais crianças usando óculos do que antigamente? Para diminuir a chance de ter miopia, que é dificuldade em chegar de longe, devemos fazer pausas cada 20 minutos de tela, celular ou computador e fazer atividades ao ar livre. Eu, por exemplo, faço aula de patinhos. Eu vou pedalando para o vôlei. E vocês? Então vamos mostrar para vocês as perguntas que fizemos em nossas entrevistas e as respostas mais interessantes. Todos os entrevistados tinham entre 9 e 10 anos. Metade tem celular, metade não tem. A pergunta principal que fizemos em nossa entrevista era Você tem celular? As que tinham responder as segundas perguntas. Há quanto tempo? Quantas horas você usa por dia? Tem limite de tempo? Você cumpre limite combinado? Seus pais olham o que você faz? O que você acha disso? Você acha que o celular te prejudica em algo? O que você acha que pode ter de perigoso no celular? Você tem WhatsApp? Partipa de grupos? Se alguém falasse mal de você em um grupo, como você iria se sentir? Como iria reagir? Acho que não. Você gostaria de um celular? Você sabe por que os seus pais não deixam? O que você acha disso? Você usa algum outro tipo de eletrônico? O que você acha que pode ter de perigoso no celular? Pode me dar dois exemplos? Essas são algumas das respostas que eles nos deram. Meus pais não deixam de celular porque acham que eu não sou responsável. Eles acham que eu não tenho idade. Uso três horas por dia. Não uso todo dia. Não posso usar depois das oito. Se falassem mal de mim em grupo, eu falaria para a pessoa que fiquei triste com o comentário e sairia do grupo. Converso com amigos no WhatsApp, jogo e vejo YouTube. Acho bom que eles olhem o que eu faço. Mas eu posso estar fazendo algo de errado sem saber. Vamos dizer aqui alguns dos perigos que nossos amigos responderam. Mas é claro que tem vários outros. Ser hackeado, acreditar em contas falsas, baixar aplicativos de piratas, golpes de dinheiro, conversar com desconhecidos, diminuir a atenção dos estudos. Sabe o que percebemos? Percebemos com os estudos e com as entrevistas que precisamos conversar mais sobre o uso do celular. Conversar entre si e conversar com os nossos pais. Conversar sobre o que é certo e o que é errado. Nós, crianças, temos que entender que temos um limite de tempo. Não podemos falar com desconhecidos, nem acreditar em tudo que lemos. Tem muitas mentiras em grupos do WhatsApp. É como se diz uma fábrica de notícias falsas. E quando estivermos estudando, precisamos deixar o celular longe. Isso ajuda a prestar mais atenção na matéria. Quanto mais longe, melhor. Você terá a preguiça de pegá-lo e continuar a estudando. Os adultos têm que entender que não podem emprestar o celular sempre que a criança chora ou para distraí-los em refeições e restaurantes. Os estudos mostram que crianças só devem ter celular a partir dos 12 anos e redes sociais a partir dos 13. Mas sabemos que não é bem assim. Precisamos do exemplo dos nossos pais. Muitos ficam muito tempo em um eletrônico e não dão atenção para os filhos. Depois pedem para eles não serem viciados. Vocês sabiam que a chance de uma criança se viciar em TikTok é altíssima? Muitos vídeos seguidos dão uma sensação muito boa que a gente não quer fazer outra coisa. E os estudos mostram que muito tempo passado em redes sociais é diretamente proporcional à insatisfação da vida e à depressão. Ou seja, quanto mais tempo a gente passa em redes sociais, mais triste a gente fica. Vamos propor um desafio. Quer dizer, não é bem desafio. É só para provar que essa apresentação não é uma conversa de adulto para que crianças mexam menos no telefone. Quando você for a um restaurante com a família, gaste um minutinho olhando em volta. Você vai perceber que vai ter mais de uma mesa com todos os integrantes mexendo em um eletrônico e não interagindo entre si. Você não precisa ir até a mesa deles e falar Isso é errado. É só não fazer o mesmo que assim você dar o exemplo. O celular é muito importante para nos comunicarmos, por segurança, para saber onde estamos e para facilitar a vida de muitas formas. Mas não podemos afastar as pessoas que nos cercam. Precisamos usar com responsabilidade. Fizemos essa apresentação para conversar o lado bom e o lado ruim do celular. E percebemos que as crianças já têm bastante responsabilidade dos perigos. Mas precisamos conversar com os nossos pais sobre o uso adequado para a nossa idade. Mesmo fechando essa apresentação, sem concluir a idade ideal para uma pessoa ganhar um celular, fechamos ela com uma grande certeza. Precisamos conversar a educação digital. Obrigada pela atenção.